MÚSICA MÚSICA Essas máquinas estão paradas praticamente há um ano e meio aqui que foram doadas do hospital do trabalhador em Curitiba para a levanderia do hospital e até hoje não houve interesse em ser instalada no hospital. Não sabemos ainda o porquê, mas não houve interesse da direção em instalá-las, que são melhores que as nossas máquinas, mas estão sendo acabadas aqui na chuva, está sendo avaliado na chuva por falta de interesse do governo em instalá-las no hospital. Essa é a obra de ampliação do hospital para tirar lavanderia, refeitório do lugar onde ele está hoje, que é um lugar irregular, que é do lado da área suja da lavanderia, ela não poderia estar lá. E essa obra já vai fazer mais de quatro meses que ela estava parada aqui no hospital. E só foi o início da greve para que as obras reiniciassem, mas parcialmente, tem três trabalhadores de uma obra dessa estrutura. A gente não pode esquecer que Paranaguá é o único hospital que comporta as sete regiões do litoral aqui do Paraná. E por ser o único hospital com capacidade de equipamentos bons, porque tem equipamentos aqui, como o colega já falou, que estão parados por não ter funcionário para manipular, e muitos estragaram justamente por isso, por ficar parado. O setor onde eu trabalho, por exemplo, é uma UTI, são sete leitos, tem época que tem dez nenéns lá dentro, com risco de contaminação, com poucos funcionários, somos em quatro também. Tem dia que é difícil de ter os quatro, porque sempre tem um de folga, e chegar a ter dez bebês lá, para três funcionários, o risco da contaminação como é que fica? A gente não vai conseguir dar também o atendimento adequado para todos os bebês. Uma hora a gente vai penar, uma hora a gente vai falhar. A gente sabe que a população precisa do atendimento, e eu sei que quem está disposto a trabalhar no hospital não trabalha muitas vezes pelo dinheiro em si, porque ninguém, eu acho que não paga o que você faz. Muitas vezes o humano, quando chega a essa fase que a gente pega, outras famílias, eles simplesmente largam no hospital e deixam e nem vêm visitar. E nós estamos aqui dia a dia, então, é doze horas de trabalho. A gente diz assim, gente, a gente está na luta porque a gente quer estar bem. Quando a gente pede trinta horas já, é que diminua um pouco para que a gente possa estar bem no dia que a gente vem trabalhar. Bem forte, porque a gente sabe que aqueles que estão ali precisam da gente. A gente não tem lazer, porque o salário não tem, a gente não tem, não consegue. Quando a gente trabalha vinte anos, trinta anos, quando vai se aposentar, a gente não tem a gás corporada, vai receber um salário seco de oitocentos e cinquenta reais, porque eu já fui ver se eu poderia me aposentar. Não posso, porque eu não tenho uma idade. Vou ganhar oitocentos reais, vou viver de quê? Eu vou ter que virar mais tarde, não menos três anos, vou ter que começar a juntar reciclagem, para sobreviver, como eu vejo um monte de pessoas idosas juntando o governo. Na verdade, eu vou dizer, porque ele não fez nada. Fez nada, por nada. Ele já pegou a coisa pronta, vamos dizer, o hospital pronto, ele pegou já os funcionários locados, mas ele não conseguiu nem manter isso. E se você olhar, você vai ver que a situação do prédio, eu estou botando só o prédio, a questão do material, está tudo estragado já. Não houve uma manutenção, não houve uma preocupação de manter... Teto caindo. Né? Caindo, parede rachada, teto caindo. Tendo água na UTI não. Agora, em relação aos funcionários, funcionários o quê? Foram muitos saídos, já pediram exoneração, muitos já foram até a óbito. Alguns faleceram. Foi a óbito. Foi a óbito. Foi a óbito. Foi a óbito. Então, assim, mas não foi reposto. Muitos colegas já pediram transferência, como muitos já foram transferidos. E, na verdade, o quadro de funcionários só foi diminuído, não foi reposto nenhum. Então, quem está aqui, está sobrecarregado, estamos ficando doentes. Estamos ficando doentes, sem condições até, igual eu digo, de como é que eu, doente, vou cuidar de uma pessoa doente. E a gente trabalha por amor. A gente não escolhe a cara de quem a gente quer atender. A gente não pode escolher como a gente quer trabalhar. E, muitas vezes, a gente tem que improvisar para poder trabalhar. Saúde na rua, governo a culpa é sua! Saúde na rua, governo a culpa é sua! Saúde na rua, governo a culpa é sua!